Por chamada de vídeo, o Albino contou como foi o contato com o novo coronavírus. Foi na quinta-feira de Corpus Christi, que a gente teve um encontro com dois casais de amigos, ou seja, a gente estava em seis adultos e tinha umas crianças também. Ninguém tinha sintoma nenhum e a gente tomando todas as precauções, mesmo assim acabou acontecendo. Alguém estava contaminado nesse grupo? Então, aí no sábado alguém desse grupo já começou a ter sintomas e avisou os demais. Aí no domingo começou em mim os primeiros sintomas. Então, depois disso aí a gente já pediu o exame, foi feito nos três aqui de casa, só que como só eu estava sintomático, acabou inicialmente dando negativo para minha esposa e para o meu filho. Mas no dia seguinte já veio sintoma neles também e até na sexta-feira acabaram fazendo no posto também novamente o exame. Ele fala dos sintomas que sentiu, praticamente os mesmos da esposa Nina e do filho Jean. A dor de cabeça, principalmente na região sobre os olhos, calafrios, dor nas juntas, basicamente os sintomas de uma gripe forte, né? Então, passou no segundo dia também algum tipo de náusea, enjoo, né? E de vez em quando um pouco de diarreia, né? Perdeu o apetite também, não? Não, não chegou a acontecer assim para minha esposa, sim. Ela perdeu um pouco o olfato e o paladar, mas para mim e para o meu filho não. Então, talvez, assim como eu falei, a reação de cada organismo é diferente de uma pessoa para outra, né? E talvez a reação ao tratamento, para mim, também tenha sido mais rápida, né? Então, para mim não chegou a tirar, assim, perder o apetite, perder o olfato. Albino diz que a experiência do isolamento não é bom, mas é um ato de responsabilidade. Para nós, o que é para acontecer já aconteceu, né? Então, agora a gente tem que cumprir esse domicílio, essa reclusão, vamos dizer assim, domiciliar, isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do primeiro dia dos sintomas, né? Para evitar de passar isso para outros, né? A família recebe o apoio dos vizinhos não só moral, mas prático. Temos tido muito também o apoio dos vizinhos no prédio, o vizinho do andar de cima, de baixo, todo mundo, ah, estou indo no mercado, preciso de alguma coisa, podemos trazer alguma coisa e tal, e a gente também não deixa de pedir, né? Então, se precisou, tem alguém indo na farmácia, ah, precisou de alguma coisa de lá, traz, deixa na porta, depois a gente pega. Albino diz que tem que ter respeito para com a doença. Eu sempre tive confiança que se fosse para pegar, teria solução. A gente tinha um pouco mais de preocupação com o nosso filho, que tem bronquite asmática, então ele, nos primeiros dias, estava um pouco mais nervoso, assim, né, e preocupado. Só que a partir do segundo dia, depois das 48 horas aí, que já terminou a febre, terminou os principais sintomas, a vida virou outra. Então, tirou aquela carga de medo, de responsabilidade dos ombros, né, de preocupação. Então, essa era a maior preocupação, né, mas medo, com certeza, todo mundo tem que ter, porque a partir do momento que você não tem medo, você não tem mais respeito pela coisa, né, então o medo faz parte. Como os três, o casal e o filho estão com a Covid, a convivência é praticamente normal dentro da casa. Cada um conseguiu os afazeres, eu fazendo o meu home office aqui, contato com os clientes, o meu filho que trabalha com os sistemas, então, está no quarto dele, montou ali, eu já vinha trabalhando no home office, e, na hora das refeições, a gente se encontra todos, e, vamos dizer assim, não tem mais por que ter esse cuidado tão grande entre si, entre nós aqui, porque a gente todo já estamos com o vírus, né. Nesse momento, você fala comigo, tua esposa está no quarto dela, seu filho no escritório. Isso, meu filho está lá trabalhando, fazendo o TCC dele também, né, e tal, e minha esposa está descansando lá no quarto que ela adotou nesse período agora, hein. Ela sente cansaço, coisa parecida? Assim, para mim, é um pouco de cansaço, não falta de ar, né, porque até eu estava vendo alguma coisa, o pessoal diz, ah, falta ar. Não falta ar quando você está normal, assim, e não consegue respirar direito. Agora, por exemplo, falar por um período mais prolongado, assim, dá um pouco mais de cansaço, ou se fosse, por exemplo, querer subir e descer escada, tenho certeza que também eu não estou naquela plena forma do pulmão como estava anteriormente, né.